Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui pelas mídias, o nosso muito boa tarde. Eu gostaria de iniciar a minha fala, parabenizando o Walter Cardoso, que acabou de se pronunciar aqui, e cumprimentar todos os demais ex-funcionários da ECCB aqui presentes, e me solidarizar com todos e dizer que eu faço votos de que, na reunião de amanhã com o juiz, nós tenhamos uma decisão justa para todos. E a minha fala de hoje é justamente, vai justamente de encontro ao pedido que foi colocado aqui e de ajuda para que nós possamos ter em Bauru uma grande empresa querendo áreas. E quem sabe essa área em especial, essa área da empresa, estimada no valor de R$ 19,5 milhões, quem sabe. Na verdade, o que eu preparei para a sessão de hoje é algo que nós temos discutido já desde o início do ano sobre aquilo que Bauru pretende em termos de ciência, tecnologia e inovação. Eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Câmara, temos ainda o vereador Fábio Manfrinato e a vereadora Thelma Gobi. E temos conversado a respeito das possibilidades. Temos participado de algumas reuniões promovidas tanto pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quanto pela Unesp, lideradas pelo professor Marcelo Carboni, que é o diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a FAAC, da Unesp, e é hoje também, desde o início do ano, o presidente do campus da Unesp aqui em Bauru. E temos conversado a respeito do que é possível de nós estarmos fazendo de imediato na área de ciência, tecnologia e inovação, visando sempre o desenvolvimento econômico da cidade. Então, eu gostaria, para a gente introduzir esse assunto aqui na Câmara, de colocar dois vídeos. Um, que fala de Campinas. Campinas é considerada a cidade brasileira, por muitos é considerada a cidade brasileira, que seria o Vale do Silício brasileiro. E muito disso em função da Unicamp, que está instalada lá, e mais 44 universidades que também estão ali na cidade. Então, eu gostaria de introduzir o assunto aqui na Câmara. Pelo vídeo, eu gostaria que a TV Câmara exibisse. Então, o primeiro vídeo que fala a respeito da Unicamp e o que é feito sobre ciência, tecnologia e inovação. Impossível falar de Campinas sem citar a Unicamp, responsável pela formação de profissionais diferenciados, pesquisadores e também da geração de conhecimento, que ajudou a atrair para o município muitas empresas de ciência e tecnologia, que empregam milhares de famílias campineiras e de toda a região. É uma universidade jovem, menos de 50 anos, vai completar 50 anos ano que vem. Mas ela nasceu com uma base interessante, com a vontade de ter uma interação muito forte com empresas. Uma parceria perfeita que garante competitividade das organizações instaladas por aqui. Aliás, foi com a chegada da universidade que Campinas começou a deixar a economia agrícola para investir em tecnologia e se tornou um excelente polo para as grandes multinacionais. O CPQD veio para completar o chamado Vale do Silício em que se transformou Campinas. Ou seja, agregou ao conjunto de empresas do município, responsável por gerar inovações científicas e tecnológicas. E sabe a tecnologia 4G que talvez já tenha no seu celular? Pois é, só chegou aí por causa do trabalho desenvolvido aqui nesta instituição que fica em Campinas. O conhecimento gerado aqui foi transferido para a indústria e, consequentemente, para as operadoras de celular, onde você já adquiriu ou até pode adquirir esse novo pacote de dados. E vem mais novidade por aí. Já estamos trabalhando na próxima geração, porque toda a tecnologia demanda um bom tempo de maturação e nós precisamos estar pelo menos um passo à frente daquilo que o mercado vem consumindo atualmente. A instituição campineira também desenvolve outros projetos, como a atualização da rede ótica ou com fio. Nós temos gente aqui de Portugal, tem gente da Rússia, Estados Unidos e assim por diante. Então, esse intercâmbio de conhecimento é uma coisa muito importante para que consigamos ter o avanço da tecnologia e essa troca de informação com as instituições de pesquisa e desenvolvimento do mundo. Pois é, a cidade tem muita história e deve contribuir ainda com o desenvolvimento econômico regional. Afinal, a Prefeitura já disponibiliza incentivos fiscais para a instalação de novos negócios e a disposição geográfica privilegiada atrai ainda mais a atenção dos empresários. Uma boa notícia para os profissionais que a todo ano chegam ao mercado de trabalho campineiro. Pois bem, nós não somos Campinas, nós não temos a idade de Campinas, nós não temos um milhão de habitantes como Campinas tem, nós não temos as áreas que Campinas tem, mas nós temos muita coisa sendo desenvolvida em termos de ciência, tecnologia e inovação na cidade. E, neste momento, o que nós pretendemos é que toda a produção tecnológica, toda a área de ciência e inovação seja colocada em um sistema e que nós consigamos impulsionar tudo isso em um direcionamento que a cidade deseja. Então, nós temos na cidade de Bauru dez instituições de ensino superior, nós temos todo o sistema AES instalado e nós temos vários colégios técnicos. Nós também estamos em uma região geográfica muito privilegiada. Nós temos uma logística privilegiada. O que nós não temos? Áreas, senhores, nós não temos áreas. Esse é um grande problema. E nós não temos uma organização, que é o que nós pretendemos fazer agora em termos de ciência, tecnologia e inovação. Nesse sentido, nós temos alguns passos a percorrer. Nós temos quatro leis que temos que estudar. E aí eu já faço aqui um convite aos senhores para que a gente traga agora no mês de outubro, que é o mês nacional da ciência e tecnologia, uma audiência pública para que a gente possa discutir a formatação dessas leis. O marco legal nacional de ciência, tecnologia e inovação é a Lei nº 13.243. E nós temos aqui uma revisão dela de 11 de janeiro de 2016. Ela é muito recente. Ela foi criada em 2014. Nós temos um decreto estadual que trata do Sistema Paulista de Ambientes de Inovação, que também é de 2014. Nós temos duas leis que nós precisamos estudar, porque a cidade de Marília, aqui do lado, já criou a lei que institui o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o conselho que vai criar a lei de incentivo à ciência, tecnologia e inovação, que vai disciplinar a questão de ciência, tecnologia e inovação no município de Bauru. Eu gostaria que fosse colocado o outro vídeo, eu não sei se vai dar tempo, presidente, mas, se não der, a gente pode pausar, que é um vídeo que fala da reunião que tivemos na semana passada. Envolver as instituições de ensino superior na criação de leis e ações que impulsionem o cenário da inovação e da tecnologia na cidade. Esse foi o propósito de encontro que contou com a participação dos vereadores Chiara Ranieri e Fábio Manfrinato, presidente e membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal. Na ocasião, representantes do Sistema S e das Faculdades Públicas e Privadas de Bauru ouviram o passo a passo proposto pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico para que a cidade busque investimentos na área de inovação. Com essa potencialidade toda, a ideia é que a gente possa, a partir de hoje, formar um grupo de trabalho através de um conselho para que a gente possa legalizar a questão da inovação no nosso município. Isso implica dizer que nós vamos criar mecanismos para que Bauru possa, através do governo federal e governo estadual, pleitear recursos de toda a ordem para a gente investir em inovação, em tecnologia, aproximar as empresas e os empresários, os estudantes desse universo. Nós temos vários exemplos na região muito interessantes em que a gente está se espelhando, fomos visitar, conhecer como a cidade de São José dos Campos, também Marília, que está aqui do nosso lado. Então, a ideia é criar a lei de inovação do município, que isso é urgente, nós já estamos trabalhando nesse sentido, fazer com que as universidades possam, junto conosco, como Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, também criar um cronograma prático dos eventos técnicos e científicos. E mais do que isso, como Secretaria, também a gente se preocupa, em nome da nossa prefeitura, em explorar outras vertentes do nosso município. Bauru não é uma cidade que tem uma extensão territorial muito grande, nós temos aí, num universo de curto prazo, um estrangulamento de áreas disponíveis para a sessão ou concessão de área no município. E a ideia é que a gente agregue valor e traga mais investimentos com empresas e com indústrias que não necessitem necessariamente de grandes áreas, e sim que tenham um capital investido alto. Então, a área de tecnologia é uma área que está muito em crescimento, é uma área que movimenta milhões no mundo todo, e que você pode, dentro da sua cidade, trabalhar para o mundo todo, sem necessariamente ter grandes áreas para investimento. A secretária aposta no surgimento de novos centros de inovação como o que está sendo desenvolvido pela parceria entre a Unesp e a Prefeitura de Bauru. Os trâmites desse projeto estão em fase avançada. Há um interesse do governo do estado de abrir o centro de inovação aqui. Então foi assinado esse acordo. Agora temos que construir um plano de negócios. Estamos construindo, e é só protocolar esse plano de negócios, e aí a questão, vamos dizer assim, legal, está resolvida, equacionada. A ideia da inovação para o município significa que o poder público, o conhecimento produzido na universidade e as empresas poderão formar, junto com as universidades, poderão formar uma rede de produção de inovação naquilo que é, e nós estamos colocando isso no plano de negócio, a vocação da cidade. Há um arranjo produtivo local bastante interessante, que envolve o comércio, muito forte na cidade, prestação de serviços e a área de saúde, que podemos olhar a curto prazo, a médio prazo, como uma área que vai ser referência em Bauru. A inovação tecnológica acontece de três formas. Ela pode ser inovação no produto, como nós vimos aí na reportagem, no processo ou ainda no modelo de negócios. Então há muita inovação a ser feita em Bauru e sempre vinculada às instituições de ensino. Obrigada, presidente. Beijo.